Esta sexta-feira, quase todos os concelhos do Baixo Alentejo festejaram o Carnaval com os mais novos. Beja não foi exceção, cerca de 1500 crianças participaram a partir das 10 horas no desfile de Carnaval. Oriundos dos jardins de infância e escolas do primeiro ciclo do ensino básico, os mais pequenos encarnam várias personagens numa manhã repleta de fantasia e divertimento, enchendo de cor e alegria as principais artérias da velha Pax Júlia num espetáculo que anualmente é visto por muitas centenas de populares e familiares. Alá, meu bom alá! Mante água pra ioiô! Mante água pra iaiá! Alá, meu bom alá! Alá, oi! Mas que calor! Atraveçamos o deserto de Saara O sol estava quente e queimou a nossa cara Alá, oi! Mas que calor! Viemos do oeste E muitas vezes nós tivemos que rezar Alá, 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 meu bom alá! Mante água pra ioiô! Mante água pra iaiá! Alá, meu bom alá! Mante água pra ioiô! Mas que calor Atrassemos no deserto de Saala O sol estava quente, queimou a nossa cara Alá, alá, alá Mas que calor Viemos doente E muitas vezes nós tivemos que rezar Alá, 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 meu pão, alá O corteiro partiu da Casa da Cultura E passou pela rua Artilharia 1, Portas de Mértola, Jardim do Bacalhau O Alois de Camões e terminou junto à Casa da Cultura Um desfile de carnaval que proporcionou aos mais pequeninos Aos seus familiares e a toda a população Uma manhã diferente e bem animada